Bom dia, companheiras e companheiros do Partido dos Trabalhadores. Estamos aqui hoje, na segunda de manhã, comemorando a grande vitória que nós tivemos no dia de ontem. Praticamente encerrada, todos os municípios que estão mandando os dados, a nossa vitória foi acachapante. Tivemos aproximadamente, na chapa estadual, 500 votos a mais do que a outra chapa, que nos permite ter um partido forte, organizado, para que possamos fazer as nossas mudanças. Então a vitória foi muito grande e muito importante. Então eu quero agradecer a todas as companheiras e todos os companheiros do nosso Estado, que foi às urnas e deu a nós essa grande vitória. Porém, estamos vigilantes. Existem alguns municípios onde não foi autorizado a fazer eleição e está se tentando contar o voto desses municípios. É muito estranho. Os municípios que não têm organização, os municípios que não têm chapa para a eleição, que não foi chamado pelo diretor estadual como preza o nosso estatuto, estão tentando somar esses votos. E a estranhia é nossa, é que o percentual de participação do município mais desorganizado é muito elevado. E, coincidentemente, todos esses votos contra a nossa chapa. Então, companheiros, nós estamos vigilantes. Esses votos não serão contabilizados. A nossa vitória é acachapante. Ganhamos aqui em Palmas, ganhamos em Araguaína, ganhamos em praticamente todos os municípios. Então, com alegria e satisfação, vamos nos preparar para o Congresso. Tivemos aproximadamente um pouco mais de 60% dos votos. É muito importante agora que a gente organize os nossos chapos de delegados, que possamos fazer a eleição do diretor estadual, do presidente estadual, para a nossa vitória. Então, um abraço a todos. Vamos à vitória. Não vai haver fraude. E o resultado das eleições será de fortalecimento do Partido dos Trabalhadores. Um abraço a todos. Muito obrigado. E o resultado das eleições será de fortalecimento do Partido dos Trabalhadores.